Menina tá louca, quer quebrar minha cama Nessa cara de patrícia engana tua fama De periculosa, cê tá no comando Uma noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido e não se apaixonamos Ela gosta de bailar, do bailão Ela gosta de bailar Mina gostosa no beat, ela encosta, rebola no pique, Anitta Escuta a batida, tu nada, ela vira Dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Cara, o peitinho primeiro Mas eu sempre pego viagem E se ajunta com as amigas pra dar sentada Aplico essa b*** de um jeito com o tom Gosto de foder com ela porque ela tem ouro Diferente que ela faz do que as outras não Vambora mulher Tem princesa Já sei onde vai Calma princesa do Vapo Vapo vai rolar M�ë natural Música A pessoa tá nessa malgada, ela só quer socadão, sentadinha e rebolada, vai ser papá, papá Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada, vai ser papá, papá Eles lembraram do tempo que nós dois matava, ó lá lá, era só tapada na boneca, dá nada Vai tomar sessão de trap, igual toma batada Música 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 Ela joga beijo, faz carão, de paque, de paque, de tesão Vai com calma no meu coração Ela joga droga, 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 de paque, de tesão Vai com calma no meu coração Ela joga droga, 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 droga De tesão, vai com calma no meu coração Eu disse Eu disse, santinha, mano, é Solta aquele pique Que despeitemente sabe como é Vem, piqueta Oi 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 Vai mostrar o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empina esse rabetão Ela já tá louca Vai se aquece a barra em mim Eu nunca vou sozinho Vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim Empina esse rabetão Ela já tá louca Para, trava E aí tá joga, cabelo Vai descer Vai descer até embaixo, mulher Daquela cara Advogada Vai Daquela cara Advogada É É Vapo 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 Mãezinha, vem com teu papai noel. 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 Vem, vem, vem. Mãezinha, vem com teu papai noel. 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 Vai te dar uma mata Fiz um fake amor, fiz um fake amor Pra te stalkear, tanto que eu te quero Cê não vai notar, sei que é obsessão Vai te catucar, vou te porrar Porra, porra, porra Não te porra, porra Não te bota pra acertar Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vamos começar, isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra prima, ficou tão linda Valoriu, só botei o preço lá em cima É só levantar sua mão, pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão, esse lance vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência, não sou bagunça, sou excelência Sabe que cê não me der assistência, você tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo o que eu quero Antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu compre até um castelo Só espera eu bater no mantelo Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Só tá aquele pique O que você sente me sabe como é O que você sente me jogando Oi, oi, oi Eu tô viagem de avião Uma princesa com a pressão Só vá pro vá pro malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro, de quatro, de três Não vai contar no meu coração Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três Vai levar, vai, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, vai bancar, vai Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, vai levar, vai Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, vai bancar, vai E na minha mão tem o melhor produto, sou a Lady Legend Sobrenome é lucro, tu sabe, minhas rimas partigo de luxo Faturando mais de cem K por minuto, ela é foda, adianta ficar Essa aqui nós fizemos pra quem? Vai, vai, vai Vamos lá, vamos lá HG, se eu gostoso Ela volta o que empurra, ela volta o que machuca Só chame ela de puta, que não pode parar Vivendo na turuba, tô comendo várias bundas Não quer sofrer de amor, então deixa de honrar Que o negócio é mentir, que o negócio é maltrata Que o negócio é no esplanar, lá que tá de guerra Mude sobremesa pra Netone, não é Netone 25 é Natal, 31 é ano novo 35 é Natal, 31 é ano novo Pra 25, tô certo, meu pau Pra 31, você senta de novo Pra 25, tô certo, meu pau Pra 31, você senta de novo Ai, mãezinha, vem com teu papai, não é Não te catuca, vou te porra, 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 porra Vou te porra, porra, vou te porra, porra Vou te botar pra você, pra mim Vem, 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 com o amor Vem, 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 vem Bala no copo da gata pra ficar maluca, louca e chapada de jeans Tô favelado da leste, ela parte da norte, sai de lá pra sentar pra mim Fica de lado uma louca, chama a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro, responsa, vou ficar de canto na mão Fiz um fake amor, fiz um fake amor Grabo pra te stalkear, tanto que te quero Você não vai notar, sei que a obteção Fiz um fake amor, mas a arma dela eu não hago não Vai mostrar o que aqui pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca, faixa quer sentar Eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Essa é foda, biata Você me faz Essa é foda, biata Se liga só nesse áudio aqui Ô Luiz, desculpa, é a mãe de... O que ela falou pra você? Desconsidere Porque além de falar com você, ela fala com mais de cinco meninos Ela só tem física, diz uma questão dos envolvidos Dá pra coia pra saber, fala do acertão Com licença, adolescente, vai saber A família do ator, e o orgulho da ruquinha, saca a cabeça do ator A mãe dela, ela desculpa, se ela não vai escutar Vai te dar um amado Então vai, vai pegando a visão O papai tá bonitão Nós tamo naquele pique O papai tá bonitão Nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado Hoje, o papai tá chique Vou pagar com bom Pra te levar pra suíte Vou bancar teu verde Pra te levar pra suíte Não, eu nunca estive com uma baddie Hum, ela está calma, então eu adoro ela na tally Oh, s***, ok, aqui eu vou Não, eu nunca estive com uma baddie Ela está calma, então eu adoro ela na tally Bota a cima, bota a cima, bota a cima E aí, eu mando, 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 mando O time tá formado, os caçadores de pução Show, do turno do banheiro Cara fechada E o bonézinho tá de lado Peguei móveis, não dá minha equipe, passa nada Olha o time, o meu time, hoje tudo já largou plantão Vale de favela é o destino Manda localização pras berereca Se tem a baixa da rua, dá gole a suíno Sobre o flash do laranja, ela mole a cheira é busca Ela bota a palma, dá mal no chão e empina A bunda pra boca, a bunda, a paz é que tu é despreitável Vem, 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 vem Vem, 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 vem Essa noite vai acontecer aqui A gente vai armar um circo Lama com perigo E nessa corda bomba quem vai caminhar sou eu E vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca Que não é a popozuda, mas a rabo é gigantesca Puxa a tropa, chefinho Sou o fio aqui no morro pra correr perigo Vem encaixar na vibe, é som de Jonga, tu fica à vontade Ruxando,命 no detalhe Puxa, 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 puxa... Já inventaram Repus, pepus jacarek E também o... Toma, segue a batona A onda agora é, a onda agora é A K-47 é o porte do homem E o brasileiro vai já elencer Vem que vai As paz Só não faz assim, vai Dança a máscara que o mai contínuo Ela vai de frente, ela vai de fora Ela vai de frente, ela vai de fora Ela vai de frente, ela vai de fora Papu, papu, vou botar Ela vai de frente, ela vai de fora Ela vai de frente, ela vai de fora Vai, vai, malvado Vem que vai por hoje, senta e vai Contra e propan Feliz, ela vai O nome da trama A K-47 é o porte do homem 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 Deixa eu se me lembrar Go, best friend Come and fuck me like a hoe best friend I ain't trippin' on the hatin' ass niggas Someone want some attention, I don't know that man On that you va, passa, halalá Vai que se importa, saca tudo nessa Sap, 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 sap Bota a mão no chão O FOP vai te dar catuca Bota a mão no chão Vai Pegacinho Oi, oi, toma Bota a mão no chão Bota a mão no chão I know you've been Dancing, dancing, dancing Like you fucking got a reason Dancing like it's something to believe in Dancing like it's fucking dancing season Blame it New drag Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar Somente eu e você Sova Você se foi Gostava tanto de você Tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois Não sei que tinha tudo a ver E de dose em dose Tô tentando te esquecer 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 Esse jogador